O que é que você gosta de bagunça? O que é que você gosta de bagunça? Eu digo pra vocês que eu não vou fazer festa nenhuma. Se vocês gostam de bagunça, vocês têm que aprender a fazer bagunça. E que bagunça errada só prejudica vocês. Bagunça certa, maneira, só faz com vocês serem maneiras. Imagina, chegando... Gabriel, Gabriel, Gabriel! Gabriel, Gabriel, Gabriel! Gabriel, Gabriel! Gabriel, Gabriel, Gabriel! Eu pedi um outro se dá pra vocês. Eu... Vocês estão aqui perdendo o tempo a dor. Então a gente não pode perder o tempo a dor. Eu quero o melhor de vocês. Sempre garanto que hoje não é oportunidade. O sonho de vocês é ir lá pra fora e a coisa acontecer. Ai, tá vendo? Então, tenham consciência... Tenham consciência de que o momento da vida de vocês pode ser como vocês mesmos esperam